Quando você entra no mercado ambiental, quando você está planejando a sua carreira, uma das primeiras escolhas que você tem que fazer é o que eu vou fazer. Por quê? Porque a área de meio ambiente é extremamente multidisciplinar. Tem muitas áreas, muitas possibilidades. Então, só para você ter uma ideia, se a gente fizer um Google básico, eu já fiz isso em alguns vídeos aqui, se a gente colocar aqui áreas de atuação meio ambiente, vai aparecer aqui aproximadamente 259 mil resultados, todos falando sobre possibilidades de áreas de atuação na área ambiental, no mercado ambiental. Então, conheça 22 carreiras, conheça as áreas de atuação. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem várias possibilidades, várias alternativas, vários caminhos. E muitas vezes, isso tem duas faces. Primeira face, face boa, que tem muitas opções para mim, tem várias áreas de atuação. Então, tem várias possibilidades de atuar, tem muitas oportunidades. Mas, por outro lado, isso gera meio que uma confusão na sua cabeça. Tá? Existem muitas áreas. Então, qual delas eu vou escolher? Como é que eu vou fazer isso aqui na prática? Porque quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Se você ficar querendo resolver todos os problemas da humanidade, você vai acabar não fazendo nada, porque você não vai aprender a fazer nada bem feito. É tipo aquele cara que quer fazer tudo, né? Ninguém é bom em todas as disciplinas na faculdade. Por exemplo, você era bom em algumas disciplinas e outras você não era tão bom assim. Na escola, tem gente que é bom em matemática, mas não é bom em português. Então, não existe essa pessoa que é boa em tudo. Isso não existe. E dentro da perspectiva de mercado da sua carreira, você tem que ter essa noção de que o primeiro passo é você escolher uma área de atuação. Tá? O que eu vou fazer? Alguém te perguntar o seguinte. Ah, você é formado em que? Eu sou formado em engenharia ambiental. Beleza, um exemplo, tá? Mas o que você faz? Você tem que dizer, olha, eu faço isso, isso, isso e isso. Eu trabalho com isso. Tá? Porque senão você fica perdido sem saber o que você faz na sua vida profissional. Então, vamos lá.